Ah, ai vai, ah, ai vai, você, você comprando a Telecena, vou chamar essas assistentes de palco, assim vocês matam o Silvio, mas vocês matam o papai, mas você, Rocky, eu voto pra você, porque você tem que tomar conta do SBT, Rocky, mas, ah, ai vai, você, ai, 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 ui, ui, A pipa do vovô não sobe mais, ah, ai, a pipa do vovô não sobe mais, fui fazer muitas forças na calça, a pipa do vovô não sobe mais, vai, ah, ai, vai, você, Lombardi, vai, você, você comprando a Telecena, você vai ganhar um milhão de reais aqui pelo SBT, e vamos à emoção, vai, ah, ai, vai, Fique com Deus